Obrigado. Mãe, Pepe, mă, s-a intrat iar ca dimineața-n meeting. Andy? 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 . 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 Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. . 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 Comprar. Tem hora de descanso. É uma forma de descanso. Seguindo. Comprar. E aí E aí E aí E aí E aí Por que não avessamos? Eu não vi o que? Ah mano, que eu aia, eu não tinha ouvido. Na gelada, pôo aí! Achei, olha, o que, aia, correu, vai! E aí. Ah, é, é, é. Eu não vi o que éORDA, eu não vi o que eu vamos embora. Eu não vi aia, o que eu não vi o que eu não vi? Eu não vi o que nós teremos. Ah, já pensou, ela se práixeu, tengan isso. O que é o surpresa? O que? Eu disse, vamos fazer uma surpresa, vamos sair mais rápido Ah, ah, ah O que é bom? O que é bom? O que é? Eu vou tirar uma repräção Apenas o que é? Apenas o que eu estou indo para a casa Eu estou indo para a casa O que eu estou indo para a casa? Apenas o que é? Cavera 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 Poincar Coitinho Capitão Cavera 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 Trofia Cavera O que é isso? O que é isso? Eu tenho um Ghost com um SMG E aquele portão? Ah... 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 Alta... O que é que é que é que é? F***, o cara é O que é que é que é que é que é? Não, 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 não. Ainda morrer de casa, o cara é que é que é Morrer de casa, não? O que é isso? O que é aonde? O que é? É bem como você quiser. Você deve sair para você, se sentir você. Eu dou dúvida. Ei, eu estou lá em um campo que está lá em casa. Ok. O que é isso? Aqui. Mano, mano. O que você vê se afastar? Onde você está? Claro, eu vi isso. Vem para mim. Os dois, os dois. Bem, eu estou indo para a esquerda. Não é morto. Claro. Não se afastam com o sacral, que você vai causar o leotar. Eu estou indo com o trofe e com a máquina. Eu acho que é o último semana. Cluster. Eu tenho. Eu estou indo. Se você vê se afastar outro trofe, a máquina está em Duc. Estou indo para a vocee. Estou indo para a passo a Damn Ryan, vamos,でも vamos! Estou indo para a região pela miss completa, vamos. Flicem para onde zeigtra. Cora, parece que se faz. Estou indo para a pear minera. O que era o valorista? You'll be surprised O que o venido é meu, o drac, se arraulte com algo Eu acho que havia Molotov O que eu estou jogando em casa, parece que era o problema O que é o turnê? O que é o vestido? O que eu levou e o loadout aici? UAB em cima! Não há nada, não há nada aqui. Não há nada. Não há nada. Não há nada. UAB. Vamos! Vamos lá, não há nada. Vamos lá. Vamos, vamos nos pegar para trás. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vejo, eu vejo Eu vejo, eu vejo Doi mortes Doi mortes Doi mortes Maia bount Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Vinte pra você Doi Ok Eu sei Eu sei Suntem Doi 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 Man, não sei que eu estou aqui? Estou aqui, mano. Eu entrou... ... por um avião... ... e aí onde estes tu? Tch! E aí trofei aqui. Eu sou o dedo. E aí trofei. Eu estou levando o trofei. Vamos nos levamos o lado de outro. Temos o jeep. Esse é o suplê. Como eles fizeram. Wow! Wow! Oh, eu estou levando. Sim. Eu estou levando a armadura. Sim. Mais uma. Muito. Eu estou levando o jeep. Eu estou levando o jeep. Eu estou levando o meu jeep. Eu estou levando o jeep. Eu estou levando o jeep. Eu estou levando o jeep. Vamos nos pegar todos Eu vou pegar a EV Eu vou pegar a EV Todos Nós temos dois de ser Ia a espada a ser Eu vou pegar um dinheiro aqui Eu vou pegar uma máquina de caralho Não me ajuda Eu vou pegar um EV Eu vou pegar a EV Eu vou pegar a EV Eu vou pegar a EV Arrum Quarto Aí estou Não, não, não Eu vou pegar a EV Olha Ô Eu não cuidem Ah, estou pegando Sim Vamos! Eu vou dar um fora de onde está... Eu vou dar um fora de onde está... Aici, pandy, dê-te em fora, dê-te em fora Dê UAB Uau, chatella Uau, 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 uau... Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! Vamos! 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 shot! lattice 왔. hear a miiou Bem... 1-shot É um cacarachete 1-shot, provavelmente você vai aqui Não é um cacarachete, não procuram isso a gente Tuve, se não... O que é? Eu estou com uma de cacarachete, eu não estou registrando Era a man, era eu, eu não dava isso Fugem, sim, cara e para nos pegarmos Não, eram... Há três timões acolhão, em casa maior, em casa deles. Sim. Direita. Direita, direita. Estão... Fata-ta. Onde se pique? Onde se pique? Eu estou tentando o loadout. Vezi când pique 1. Onde? Da, lá, e de parte. E acolo, de pe cladirea mare, ceva. Pai hai, că încerc să mă loadez. Da, cê, cê, cê. Pica ei ce-l știi și mă load. Nu, încerca, nu te listeam, nu te listeam. Atunci eu te duce la low, dau. Da. Pai da, eu te duce la low. Tai emboniar. E tot aia, e la fel de riscant. Da, hai la low. Da, hai la low, dau que vin cu tine. Da, hai la bando. Da, hai la bando. Da, hai bando. Da, bando. La, la bando, dau bando. Da, mai ară. Marquem um desigualdade. Gas é inbound. Marquem a nova zona de segurança. Eu acho que eu estou fazendo aqui, não é? Não é o trombo. Eu vou pegar um arma para os homens De fato, doa lol, espera que eu... Não dá, não dá Não, não dá-o, o que você quer? Pandaria, eu te ajuto com você? Não... Não, porque o filho é pula, você é pula Não sei... Vamos munir em box, eventualmente Ah, olha o dinheiro Sorry, sorry, eu não escrei Eu não estou indo lá Pai, mas não vai me dar o que é, eu tenho uma trofeira, podemos... Não, não, deixa, deixa, vamos, que é, eu vou te dar um, eu vou te dar um. Não, não vai fazer mais. Eu acho que eu tenho que ir para o que eu está, eu vou te dar. ele está eu acho que éramos todos vamos lá ok olha lá, ele está ele está, ele está 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 o mais muito o mais ele está ele está ele está eu sei o mais o mais é ele está ele está ele está Fácil O que não me goste a gente? Sim, mas! Não, isso não é melhorado Bom, eu tenho um trofim, eu coloço um Ai, não vai, Fungi? Eu vou armá-o Não . 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 Pode 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 Pode, não trebuie a luta A luta A luta a banda Não A luta Boa, não a luta Não sei, não sei, não sei Uai, uai, uai Onde? A luta? A luta A luta a luta Lá, não sei Bruan Vamos levar a UIV Lá, não sei, se quiser Lá, não sei Lá, não sei Lá, não sei Já eu posso armá-lo, não? Não, não sei Vem aqui, acolo. É muito bom. Vem aqui na parte dessa. TURVATUÇAR! Ahhhh, devemos rodar. Do direita, pode. Podemos chegar em cima? Ahai, mas eu não entro. Onde? Não, direita. Não é que pode me agotar hoje. Não é que pode me agotar. Ah, devemos entrar. Não, não sei onde l-am perdido. Bom, não é muito bom. Ah, devemos estar aqui. Mais jogamos, não? Não, não é muito bom. Eu não mais, não mais. Ah, não é muito bom. Aonde você está me desfazando? Para um match. Tô com a nós, te rog. De que eu lutei agora, além de game? Tô com a lutei agora. Ah, não é que eu lutei. Tô com a luta aqui. 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 E aí Dai-i, dai-iでi. Sim, não é ali, né? Você pode dar uma, se você vai ver Não, 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 não Ai, 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 ai Ai, ai, ai U.A.V. entering the A.O. Estou alright. Brot de coco pra ver o peixe. Poxa, mas que é, olha, a minha piede. .U.A.V. is bingo fue. .kt. 2, cara 2, cara Pai, mano, vamos nos onde? Nesse lugar Esse é grande Mas se está em cima, é ok 3, 3, 3, aqui Não viremos a gente? É seguro que o salão de baixo Onde se bateu? Eu disse, aqui Tem um quad E um shot O que é o UAB, por aqui? Eu falo que não vou levar a casa aqui Pão não... Eu vou pegar a casa Sim Eu vou esperar para ele, para ele Eu estou aqui, porque não tem um cabelo Não tem o cabelo, não tem o cabelo Não tem o cabelo, não tem o cabelo Não tem o cabelo Sim, essa é Eu não posso dar Por que? Cadê? Tem um outro cabelo Eu não posso dar o cabelo Quando? De onde? Ah, vem agora! Ai, não posso, mano, vira lá. Você não quer que venha aqui? Não, eu não quero ficar, mano. Eu não vejo ela lá atrás. Mas eles estão no margem. Vino, mano, eles estão no margem. Vino, mano, eles estão no margem. Eles estão no margem lá. Eu quero ver. Da esquerda, da esquerda. Da esquerda, como eles estão no margem. Olha ele. Ele morreu, ou o que? Um, ele está aqui. Não, não. Se estávamos juntos, nós estamos... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Estão, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou dando um. Vamos lá. Vamos lá, não, vamos lá. Vamos lá. Estou por você agora, eu vim 4 equipes, 5 equipes, nós somos sólidos Não tenho... não tenho cuidado Nós somos sólidos, sim? Vê-se ao moro, tá? Ei, mas aquele não é pronto Não, 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 ele é lá Vê-se lá, ele é lá Essa é a sua parte de nós, não Não tenho mais, cara Manu, um shot-o pela primeira vez E dois e um, tá? Sim E aí, o que você está? Bravo Yes! Da, mano, da E aí, tá? Da Me rog, dê-me em casa, não peste de aia, que eu me abro por lá E aí, você, você paga lá de casa E aí, você, você paga lá de casa F*** 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 Q*** Yeah, E aí Será uma peleja da outra eigen каких? E aí